Bem-vindos, guerreiros, a mais um vídeo. Aqui é o professor Thomas, da Nova Concursos. Vocês que acompanham esse trabalho de carreiras policiais, estou aqui hoje para falar sobre a carreira de escrivão de polícia. Temos aí previsão para abertura do edital de polícia civil do Distrito Federal, porém, já temos também o edital do Rio de Janeiro, Roraima. Olha as oportunidades em Minas Gerais. Mas vamos ter aí uma série de concursos para a carreira de escrivão de polícia. E eu estou aqui hoje para falar sobre o que faz um escrivão de polícia, Thomas. Ora, o escrivão de polícia, ele é o policial civil. Primeiramente, ele é um policial civil, como um investigador, como um delegado, mas que ele tem, assim, as atribuições dele definidas, atreladas à questão de lavrar os autos que são feitos na polícia judiciária. Ou seja, todos os autos ali de prisão e flagrante, autos de apreensão, os boletins de ocorrência, os autos de inquérito policial, todos esses procedimentos, todos esses processos aí, é o escrivão de polícia que lavra. Ele faz isso, ou seja, já dá para a gente ver que é o cara que vai mais, assim, entender de serviço de polícia judiciária. Porque tudo que a polícia faz, tudo que a polícia militar que faz o patrulhamento ostensivo pega na rua, vai levar para a delegacia lá, polícia judiciária. Chegando lá, é o escrivão de polícia que estará lá no plantão policial e conforme as orientações do delegado de polícia, o entendimento da autoridade policial que é o delegado de polícia, o escrivão irá proceder ali nessa parte de lavrar os autos, ele vai fazer toda a papelada, certo? E o escrivão pode fazer outras coisas? Às vezes ele pode, o escrivão tem que estar apto a conduzir uma viatura. Hoje não tem mais um concurso de polícia que você pega o edital que não exija pelo menos aí a carta B. Porque todo policial civil tem que estar capaz aí para dirigir, tem que ser um condutor habilitado aí, podendo exercer aí as suas funções, certo? Então a carta, a gente já vê que pede aí na maioria dos concursos, logo, já se presume que o escrivão de polícia tem que estar capaz para dirigir uma viatura, porque às vezes ele tem que acompanhar a autoridade policial, o delegado vai chegar para o escrivão, vamos lá, tal, teve um homicídio, ou teve algum óbito dentro de uma residência, muitas vezes o delegado vai pedir para o escrivão ir junto, o escrivão vai lá para o delegado olhar, presenciar a cena do crime e tudo. Então a gente já pode perceber aí que, às vezes o cara pensa, ah, o escrivão ele fica só internamente? Não, às vezes ele tem que sair também. E temos diversos departamentos na Polícia Civil, com o tempo o escrivão pode trabalhar num departamento, num local aí mais específico, e ter que aí fazer trabalho de campo também. Olha a importância. Mas o interessante mais, o que mais chama a atenção mesmo, o que é notório da carreira de escrivão, é essa parte que eu falei, que é o policial que ele tem que ter esse conhecimento aí, ele tem, ou seja, na academia de polícia, no curso de formação, o escrivão ele terá mais horas aí de inquérito policial, dessas práticas cartorárias, porque tem o cartório ali, as delegacias têm o seu cartório, os departamentos têm o seu cartório, isso em qualquer Polícia Civil, em qualquer estado aí do Brasil, e o escrivão que muitas vezes vai tomar conta desse cartório, praticamente é o escrivão-chefe, que ele tem o cartório ali. E em todas as polícias, é uma carreira assim, eu acho que eu diria, se não é mais importante estar ali junto com as carreiras de investigador, de agente, é o escrivão, porque você tem chefe dos escrivães, tudo, tem chefe dos investigadores, e o escrivão ele é o chefe do cartório, é o cara que vai administrar toda essa parte aí, que é a formalização do trabalho policial, isso é muito importante, é o que vai lá para o judiciário, sim, é onde a coisa vai acontecer aí nos casos de inquérito. Beleza? Eu espero poder ter esclarecido um pouquinho aí do que faz o escrivão de polícia, e se você tem mais alguma dúvida sobre o que o escrivão faz, deixa aí o seu comentário no vídeo, que aí eu posso falar dessa parte mais prática mesmo, da experiência que eu tenho, que eu conheço. Beleza? Um forte abraço aí para vocês, e até a próxima. Foco e fé aí.